Bem-vindo a mais uma live do Simbisul, mais um bate-papo. Dessa vez a gente vai conversar com o William Guilherme Silva. Da última vez que ele esteve aqui eu falei o nome dele errado, agora eu falei certo. E a gente vai conversar, ele é psicólogo formado, focado em terapia cognitivo-comportamental, se eu não me engano. E ele vai compartilhar com a gente aqui algumas técnicas que ajudam a gente em situações de liderança. Conseguir intencionalmente ativar um modo líder. Então você tem que dar um grupo, dar um estudo, fazer uma reunião, aí você chegou em casa cansado. E aí você tem que intencionalmente ativar um conjunto de características que a gente associa com liderança. A gente está disposto e tudo mais. Como é que você faz para ligar essa chave, virar essa chave e entrar nesse modo líder quando é preciso, assim, intencionalmente? Isso é algo que todo líder tem o desafio de fazer. Então o William está aí para conversar com a gente. Aí William, tudo bem? Tudo bem, cara. Acertou o nome hoje. Acertei, não foi o William Rodrigues. Quase falei de novo. Não sei porquê, cara, que eu tenho o William Rodrigues na cabeça. É, então é que seja uma coisa boa, né? É, pois é. Eu tive que ler de novo aqui. Vamos ver. William, Guilherme e Silva. Silva, Silva. Fiquei tentando associar. E é fácil, né? E Silva é fácil. É fácil, cara. Rodrigues é mais difícil. Rodrigues é mais difícil. Eu não sei se... De onde que eu tirei Rodrigues? Eu realmente não sei. Fazer terapia para descobrir isso aí, quem sabe que é... Vamos criar uma técnica. Ou não, né? Terapia cognitiva para lembrar e associar os nomes, né? Tem técnica para isso, né? Aqueles cursos do Dale Carnegie fazem umas técnicas para lembrar o nome das pessoas. Deve, deve ter alguma coisa. Eu não trabalho com isso, mas deve existir. É, deve, deve ter. Tem, tem sim. Mas, cara, eu estava dando uma introdução aqui sobre um estudo que eu assisti teu, que tu deu aqui no encontro da nossa igreja, sobre como liderar grupos caseiros. E aí tu trouxe algumas técnicas de... Acho que é de terapia cognitiva comportamental ou de psicologia. Não sei exatamente. E aí você trouxe para nós um negócio. Quando eu assisti, eu pensei, cara, isso dá uma live. Que é aquela questão de como é que você... Questão do modo. Tu usou esse termo? Um modo. Que você liga na sua cabeça quando você tem que fazer alguma coisa, adquirir certas características. E eu pensei assim, cara, esse é o nome para um negócio que intuitivamente eu já fazia. Tipo, assim, eu estou em casa aqui normal, eu estou aqui parado fazendo as coisas e eu vou ter que dar um estudo de grupo cultivo ou uma aula daqui a pouco. E eu sou uma pessoa naturalmente introvertida. O que eu fui descobrindo é que quando eu tinha que dar um estudo, eu instintivamente eu... E aí entrava no meu modo extrovertido, assim, mais dinâmico, mais para falar, assim, era uma coisa que eu fazia intuitivamente. Aí tu deu aquela aula e deu um nome para isso. E descreveu como é que isso funciona na cabeça e eu achei, cara, fantástico, sensacional. E aí é uma coisa que eu tento comunicar para as pessoas também e aí falta o vocabulário e tu tem esse vocabulário. Então tu consegue dar uma introdução aí? O que é esse negócio? O que é o modo, afinal de contas? O que é isso? Cara, claro, claro. Cara, acho que isso é um negócio legal da psicologia. Até quando a gente parte desse negócio de religião e psicologia, assim, parece que tem um atrito, né? Ou não fecha, né? Mas justamente a ideia da psicologia é isso. Às vezes sistematizar, achar pontos onde tu pode fazer a leitura de um funcionamento, de um grupo de pessoas ou pessoas. E ali tu sistematiza e mostra para o pessoal, não, são esses pontos aqui. Porque às vezes tu faz, mas tu não sabe como tu faz. Ou por que tu faz, qual sistema tu usa. A psicologia estuda isso, extrai e diz, ah, não é assim. E aí isso pode ser replicado para diversas pessoas, né? Cara, quando a gente fala de modo, a gente parte de um funcionamento pessoal. Então, para a galera entender, né? Por exemplo, aqui a gente está no modo de apresentação de live. Então, eu e tu, a gente tem um cenário pronto, a gente está com fome de ouvido, a gente não está deitado num lugar, a gente não está de pijama, de regata na praia, né? Porque o evento, o ambiente, live, ele supõe e pressupõe que a gente vai ter um modo de apresentação. Isso a gente tem em várias áreas da nossa vida, né? Antes de entrar num modo específico, eu só dou uma introdução em alguns pontos de personalidade, de emoções. Só o pessoal também entender um pouco mais. Então, só alguns pontos, que nem eu trouxe lá naquele workshop que a gente fez ali, na minha conferência. Alguns pontos para autoconhecimento. A gente vai ver que as pessoas têm algumas variações de humor, de motivação, de ânimo, de áreas. A gente, às vezes, está muito em alta, às vezes está em baixa. Isso acontece, né? E, às vezes, se a gente entender melhor por que acontece, como a gente funciona, ajuda a gente a entender esse processo e pontuar a intervenção nisso. Como é que funciona o ser humano? O ser humano tem personalidade. Então, tu falou, ah, sou um cara introvertido, né? Eu também sou. Tem gente que é extrovertido, né? Então, já entra na personalidade. Essa personalidade, ela é gerada na gente por fatores ambientais, a tua criação, a minha criação. Fatores genéticos também. Não tem como mudar a genética ou como a gente foi criado. Então, isso forma a nossa personalidade. Então, tem gente, às vezes, que é mais extrovertida. Chega num grupo lá e é falante, e canta. E, de noite, está muito ativado, está muito serelepe. Tem gente que não, né? Que fica no telefone, é introvertido ali, está pegando igual isso tudo. Serelepe é boa, né? É uma falada muito interessante. Eu gosto. Às vezes, né? Então, essa personalidade é importante. Então, qual que é a tua personalidade? Tu é mais de um jeito? Mais de um outro? Tu até tem um estudo que tu fala sobre isso, né? Tu fala sobre o Big Five, que é o principal estudo de personalidade também. A pessoa analisa isso. Então, eu tenho um modo de personalidade natural, basal meu, básico. A partir daí, eu vou ter outros comportamentos. A gente vai chamar de emoção, pensamento e comportamento. Que a gente tem que diferenciar isso. Então, eu tenho essa personalidade. A partir daí, a gente vai entrar num sistema que a gente fala cognitivo ou comportamental. Aqui está a abordagem, a teoria é essa. Quando acontece uma situação, sei lá, um grupo, uma palestra, um aconselhamento, algo que me irrita, ou que me deixa feliz, um evento acontece. Ele vai gerar uma série de coisas em mim. Primeiro, um pensamento. Eu vou ter um pensamento sobre aquele evento. Então, alguém falou sobre a minha reflexão na comunidade religiosa que eu estou, na comunidade cristã. Uma elogia, uma crítica. Eu penso, eu sou um cara bom mesmo. Ou eu fico irritado porque ele me criticou. Pensamento. Aí, depois desse pensamento, eu vou ter uma reação. Um comportamento, uma emoção a partir daí. Essa emoção pode ser alegria, tristeza, pode ser raiva, nojo. Uma reação àquele pensamento que eu tive. E eu vou me comportar de uma maneira. Eu posso xingar a pessoa. Eu posso, às vezes, ficar quieto, me retrair, ficar ansioso e não falar mais em público. Ou me motivar e falar mais. Tu vê que, então, uma oportunidade tem uma sequência de coisas aí. Um evento, pensamento. Uma reação emocional e comportamental. Até que aí que entra até a ideia de fazer coisas erradas. Um hábito ruim, um pecado, entra na parte do comportamento. Porque, né, Rumi, as pessoas a gente acha que, às vezes, Ah, eu tô com raiva. Eu tô irritado. Mas irritação e raiva, ela tem estágios. Eu posso pensar, eu posso sentir e eu posso me comportar. Então, eu posso sentir raiva, eu posso pensar. Mas, às vezes, eu não preciso me comportar daquele jeito. O comportamento é uma coisa. Então, tem as sequências de coisas, né? E também vai influenciar a fase do desenvolvimento humano que tá. Então, se tu é uma pessoa de 20 anos ou uma de 40 anos, Tu tá em momentos diferentes da vida. Então, tua maneira de reagir, de se comportar, vai ter variações. Dê um panorama geral aqui, rapidamente, só pra gente entender esses pontos, assim, que a gente podia abordar cada um profundamente. Mas é assim. Então, o pessoal que tá escutando, tá vindo na live. Qual o tipo de emoção que tu mais sente? Quando alguém é raiva, é tristeza, tem uma pessoa... Como é que tu reage quando tu sente esse tipo de coisa? Qual o nível de regulação que tu tem pra cada emoção? Como é que tu te comporta nela? Como as pessoas que tu lidera se comportam? Cada um tem um perfil, né? Qual que é a maioria dos teus liderados são introspectivos? São extrovertidos? Como é que eles reage? Qual que é a maior dificuldade emocional deles? São meio pra baixo? São alegres demais, né? E, às vezes, não prestam atenção nas coisas? Aí, tu vai identificando. Qual é a fase da vida que eles estão? A maioria é jovem? A maioria tem 40 anos? Cada fase vai ter também uma demanda, uma busca deles? Aí, tu vai definindo nessas características, nesses pontos, como tu tá, como o teu grupo tá. Aí, tá tranquilo? Pegamos o panorama? É tipo, a minha personalidade é meio que o jeito padrão que eu respondo as coisas que acontecem pra fora, assim. Perfeito, né? Como eu aprendi a responder ao mundo. Como eu aprendi a me colocar num trabalho, na igreja, em outros ambientes também. Então, a minha personalidade é isso, né? Como reage. É uma base que eu tenho, natural. E aí, eu tenho que reagir ao meu grupo, as pessoas que estão ali, as coisas que estão acontecendo. É o momento que eu tô, se eu tô cansado ou não, se eu sou cara novo ou velho. Eu tenho que saber me regular. Isso, isso. Ó, tu tá vendo a leitura, esse é o autoconhecimento, né? Então, tu não é mais agora, ah, deixa acontecer naturalmente. Agora, tu sabe como tá funcionando as coisas. Como a família funciona, como o teu grupo funciona. E aí, tu vai reagir. Aí, vai entrar na parte dos modos. Cada ambiente, o ambiente, ele modula o teu comportamento, né? Até se tu quer criar um novo hábito de leitura, um novo hábito devocional, de espiritualidade, um novo hábito de quem tu quer ser. Porque, se tu modificar o ambiente, existe maior potencial dessa modificação. Tanto como pessoa, tanto como rotina. Então, o ambiente, ele modula a gente até modos, né? De funcionamento. Então, na escola, eu levo a mochila lá e tenho o comportamento. Na minha família, com meus pais, na hora do almoço, lá, eu tenho um outro tipo de assunto de comportamento. No consultório, eu tenho um outro. E assim, a gente vai se modulando o ambiente. Ainda que a gente tenha a mesma base de personalidade, a gente tem variações no ambiente. Às vezes, tem gente que acha, pois é, parece que eu sou um hipócrita, né? Parece que eu não sou uma pessoa íntegra. Porque, às vezes, em casa, eu sou mais quieto. Mas, fora de casa, com amigos, eu sou mais falante. Tá fingindo, né? Parece que o cara tá sendo falso. Tá fingindo. É. Parece que tá sendo falso, né? Mas, é que, na verdade, o ambiente, ele te modula, né? Ele vai te modulando. E quando tu para e tu analisa tudo isso, tu pega essa bagagem, assim, tu te analisa e tu vê isso, tu consegue antecipar um passo e tu pensa, ah, se o ambiente vai me modular, eu posso antecipar características que eu quero ter também. Aí entra o modo líder. Porque eu tenho o modo líder de psicólogo, onde eu tenho que usar essas roupas, assim, que eu não gosto. Então, eu tenho roupa pessoal. Agora, no domingo, eu já uso o moletom, né? Então, o modo vai... É o modo final de semana. Tem o modo psicólogo, modo final de semana, modo pijama. Exato. Agora, nesse domingo, até o Diego, né? O Diego faz seminário, seminário, ele fica muito... Cara, vai até 8h80, né? Semana passada, tu tava de moletom, de caos de moletom, moletom, tênis, Nike. E agora, no fim de semana, eu tava de camisa social e tal, calça social. Só que, o que eu tinha? Domingo, eu tinha a apresentação do filho do Douglas, né? Então, eu tinha que uma roupa... O meu modo mudou, né? Mudou. Mas é isso, a gente muda. Às vezes é 8h, às vezes 80h, às vezes 20h, às vezes 30h, dependendo do ambiente. E quando a gente vai pro grupo, a gente vai liderar pessoas, a gente também tem um modo que é necessário, que a gente vê, que a gente estuda, que essas características desse modo são inegociáveis. Tu tem que ter essas características. Não adianta tu chegar com as tuas, ou achar como deve ser, ou não deve ser. E essas características são importantes nesse modo ativado de líder, desse novo ambiente. O Diego comentou ali, olha, ele lembrou. O modo líder, eu tava quase comentando, colocando o nome dessa live de as 7 características inegociáveis do líder, mas aí eu peguei, e de última hora eu mudei como ligar o modo líder, mas seria um bom nome também. Então, a ideia é que eu tenho uma série de características minhas, da minha personalidade, do meu modo padrão de interagir com o mundo, eu sou mais introvertido, mais extrovertido, e eu tenho que aprender como modular ela de acordo com o ambiente que eu tô, pra não só ser influenciado pelo ambiente, como tu falou, que o ambiente nos modula, mas também eu conseguir influenciar o ambiente se eu quiser, né, tipo, intencionalmente, de gerar um certo tipo de comportamento em mim. E aí, como é que o líder ativa isso nele? E assim, sei lá, um dia que eu, talvez a minha personalidade é mais introvertido, talvez eu tô nervoso no dia que eu tenho que dar um estudo, talvez eu tô cansado. Ou o Johnny escreveu aqui, ele falou que ele tinha um desconforto quando alguém discordava dele no meio do estudo, e ele teve que se adaptar pra não transparecer aquilo que ele sentia. Porque daí, quando alguém falava um troço, ele ficava nervoso, daqui a pouco ele tinha que fazer uma volta, sair da linha de raciocínio do estudo pra responder a pessoa e voltar. Mas o líder, ele não pode, no momento em que ele tá dando estudo, transparecer o que ele tá sentindo. Se ele tá nervoso, se ele tá ansioso, ele não pode transparecer aquilo. Ele tem que ser aquela figura de líder inabalável, ou não, né, sei lá. Mas como é que eu crio isso? Como é que eu ligo isso? Ou quais são essas características? Cara, é, às vezes é que depende da leitura do grupo, né, tem uma coisa que a gente chama assim de, aquela coisa de mostrar vulnerabilidade, né, essa auto-revelação, assim, cara, hoje eu tô um pouco mais ansioso, pessoal, tô nervoso nesse assunto, assim, um assunto que mexe comigo, se meu grupo for um grupo aberto, onde eu já assumi que tô há tempo ali, eu já tenho uma posição, agora se eu tenho um grupo de pessoas mais velhas, né, ou uma resistência do grupo por algum motivo, e eu transparecer essa insegurança se torna um ponto, um ponto mais delicado, né, então essa leitura do grupo é importante, porque transparecer segurança pro grupo é a função do líder, né, aquela coisa que eu comentei, quando o jogo tá difícil, o jogo tá difícil, tá truncado, tá empatado, não tá sendo gol, tá difícil, tu toca a bola pro capitão, e o capitão dentro do campo ajusta, né, o ataque, pra segurança, tu bota a bola embaixo do braço, e essa é a função do líder, é transparecer pras pessoas, né, as metas claras do grupo, da comunidade, de como a gente tá indo, né, se a gente tá conseguindo ou não, e na dificuldade não transparecer essa insegurança, porque eles têm a tendência a tirar medida pelo líder, né, a temperatura do grupo é medida pelo líder, então se o líder é inseguro, o grupo tem a tendência também a ficar. Cara, tu falou dos pontos, vamos pensar alguns pontos, então, das sete características... Cara, sete características inegociáveis do líder, já vou botar um livro com esse nome, cara. Cara, dá pra fazer a primeira editora, a CML Sul, né, primeiro livro. Esse aí, bomba. Característica inegociável, vamos pensar, a principal que eu acho hoje em dia, assim, que eu vejo, assim, que é uma das principais, é percepção social, né, um líder que tem percepção das coisas. Às vezes, os líderes que eles são mais extrovertidos, eles têm dificuldade nisso, porque eles são, eles têm um alerta ligado de fazer e acontecer e tal, só que a percepção é um passo atrás que tu dá aí pra olhar o grupo, e olhar o que tá acontecendo no grupo, olhar o ambiente, como as pessoas estão reagindo, qual, como é que teus comportamentos influenciam, então essa percepção social é algo fundamental do líder. Líder tem que ser, bota aí, não, eu quero ser líder, tu tem que ser um líder que tem percepção social. O que que é isso, percepção social? É olhar pros movimentos de detalhes que influenciam. Pensa no ambiente, às vezes eu tô, às vezes eu tô, sei lá, dando grupo, né, e tem alguém mexendo no telefone. Tu sabe que mexer no telefone vai distrair a pessoa, e aí tu distrai uma pessoa que tá indo pela primeira vez, e aquela reflexão, não sei se não tem, uma reflexão muito importante vai transformar a vida dela, né, pode ser uma mensagem do evangelho, só que tu mexer no telefone durante o grupo, distraiu ela por 15 segundos, ela perdeu uma parte importante, não fez conexões da mensagem, condenação. Então, olha o panorama, né, de estar atento à percepção de pequenos movimentos. No meio da mensagem, de domingo, eu sento lá na frente, e num momento importante de mensagem eu levanto pra ir tomar água. E tu pensa, ah, nada a ver, tomar água, né. Mas quando tem uma percepção social de pessoas hoje em dia, que elas têm uma sensibilidade de distração muito aguda, as pessoas se distraem facilmente, é difícil prender a atenção delas. E se tu não for atento a isso, ter essa percepção, tu perde muito. Então o líder tem que cuidar disso. Não só ele, como o líder, a percepção social do que ele faz, do que ele acontece, dos movimentos que ele faz, do que ele fala pras pessoas, como as pessoas reagem ao que ele fala, mas também do grupo dele, né. Então, por exemplo, olha só, uma coisa que eu tenho muitas vezes é ser brincalhão. Às vezes, ter um tom, assim, de sarcasmo, sabe. E falar um negócio sério, um negócio engraçado, brincando, mas tá sério. E isso, às vezes, em ambientes... Às vezes eu não saco quando você tá brincando, cara. É. Mas você tá falando sério ou não. E tu já me conhece, então é tranquilo, sabe. Aí, você tá falando sério, eu dou uma risadinha ou não, o Matheus já pegou também. As pessoas que convivam... Mas quando eu tô em grupo novo, às vezes, quando fui trabalhar em lugares novos, eu já fiz isso. Assim, alguém reclamar, fazer uma reclamação, uma observação, e eu fazer uma brincadeira, né. Mas pra isso aí tu tem que fazer terapia, pra melhorar, né. E fiquei sério. Só que eu tava brincando. E isso, cara, me causou uma confusão, assim, de, sei lá, três, quatro, cinco pessoas me taxarem, uma imagem, assim, me causou uma resistência, né. Porque eu não tive essa percepção, porque eu tô num ambiente novo, as pessoas não me conhecem, elas não sabem como eu funciono, e faltou a sua percepção mais baixa, nós dois se impactam. Então, olha, percepção. Tem que estar atento, ligado, nesse modo. E, cara, tu não vai ficar ligado a vida inteira. Tu vai ativar esse modo líder, sei lá, das sete da noite até as onze, quatro horas. Então, nessas quatro horas, coloca lá. Eu tenho que ter essa percepção ativa. Tem que ser intencional no que eu tô fazendo, onde eu tô. Primeiro ponto. Tranquilo aí? De boa? Não, tranquilo, tranquilo. Então, eu tô em casa aqui viajando, mas quando eu vou lá, tem que dar o estudo, eu... Tá, peraí, vou ativar isso aqui, vou ficar atento ao ambiente por essas três horas, mesmo que, sei lá, eu fique cansado de tanta atenção que eu vou dispensar, mas eu vou ligar isso daí. E vai ficar, né? A tendência é ficar cansado. Você vai te exigir um pouco, mas tu sabe que é por um tempo, né? A intenção não. Outra coisa, ser claro, clareza e previsibilidade, ser um líder, assim, que entra no segundo, terceiro ponto, assim, que é um cara constante, né? Tu não é um cara que surpreende, assim. Do nada, alguém te irritou e tu começou a discutir com a pessoa, né? Tu não é um cara, assim, que oscilou e começou a faltar, remarcou um aconselhamento, é um... Ninguém não sabe o que fazer, ou as pessoas não sabem como é que elas podem chegar em ti pra te fazer um comentário, te dar um feedback, te chamar atenção, te fazer uma pergunta, questionar alguma coisa. Então, se tu é uma pessoa que tem uma clareza, que tu não tem a previsibilidade de como tu te comporta, tu causa insegurança nas pessoas também. Então, às vezes, insegurança não é só saber, porque as pessoas, às vezes, sabem muito de teologia, de estudo. Nossa, o cara sabe tudo, mas as pessoas têm receio de falar com ele, porque às vezes o tom de voz que ele usa, o jeito que ele é ríspido no falar, né? Às vezes não passa segurança. Ou, ao contrário, o cara sabe também, mas é muito animado, faz muita brincadeira, às vezes não passa um grau de seriedade pra tratar um assunto mais sério. Então, ser uma pessoa, assim, que tu é previsível, né? Tem essa clareza, as pessoas conseguem te entender, chegar em ti, saber o que tu quer, as metas que tu colocou, a proposta que tu tem com aquele grupo, com aquela instituição, com aquele ministério, com aquele serviço, é importante. É uma outra característica. Eu tô sendo claro pras pessoas, as pessoas estão entendendo o que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Eu sou uma pessoa que, eu sou previsível? Ah, eu sou imprevisível, nossa, eu faço coisas surpreendentes. Cara, essa não é a ideia na liderança. A ideia é tu ser imprevisível e relacionado pra atividades, pra ideias, mas não com pessoas. As pessoas, elas querem que seja constante, pra elas poderem chegar até ti, né? E tu também dá feedbacks pra elas, assim. Se não, tu nunca dá feedback, não é uma pessoa constante, daí tu vai chamar alguém pra conversar, a pessoa fica com medo, né? Ou fica insegura, ou às vezes não quer trabalhar contigo, por causa disso. E o terceiro ponto... Não, o terceiro ponto, isso é quase, tu falou de, acho que o terceiro ponto é controle emocional, estabilidade. Isso é quase como se eu tivesse que compartimentalizar, então. Tipo assim, ah, eu tô com a minha vida pessoal, pode eu ter brigado com a mulher, tá, ter dormido mal, eu tá de mau humor, mas naqueles momentos em que eu tô no modo líder, em que eu tenho que ser o líder pras pessoas, eu deixo isso num canto e sou o líder constante. Eu sou aquilo que as pessoas esperam e não deixo aquilo transparecer. Tipo, o pastor que prega todo domingo, ele tem que tá pregando bem, tem que tá disposto a ajudar, aconselhar as pessoas, mesmo que depois ele tenha... Antes tenha tido uma briga com a mulher, ou seja, sabe, num dia ruim no trabalho. É tipo isso, tem que ter uma habilidade de compartimentalizar quando eu tô ativando esse modo líder. Perfeito. Muitas pessoas falam isso na... Muita gente mesmo. Tô na terapia quando tem aconselhamento. Ah, eu não sinto ânimo pra fazer alguma coisa X ou Y. Aconteceu algo que me tristeceu e me travou. Cara, acontece. Mas muitas vezes eu falo assim... Às vezes a gente não acorda com ânimo pra ir trabalhar. A gente não é. Às vezes eu não tenho ânimo pra, sei lá, escovar os dentes. Levantar, tomar banho, escovar os dentes, sair de manhã cedo, às vezes no inverno, frio. Mas eu vou. Porque eu não preciso de ânimo pra fazer a coisa. Eu preciso fazer a coisa. Porque eu sei que eu tenho que fazer. Então o ânimo, ele não é um aplicativo. Eu não preciso do ânimo pra fazer. Eu faço. Depois o ânimo vem. Ou não. Mas eu executo a tarefa. Então esse modo é importante que você comentou. Porque tu lida com pessoas. E cara, quando tu assume essa posição de líder, tu assumiu isso. Tu assumiu ser uma referência. Tu assumiu ser uma pessoa constante emocionalmente. Porque tu vai lidar com pessoas que estão com mais estabilidade emocional. Então o cara vai ter uma dificuldade financeira. O cara vai ter uma dificuldade de um trabalho. O cara vai ter com a esposa. Às vezes vai ter um dúvidas da fé dele. E ele vai chegar no grupo. Ele vai ter uma esperança em ti no que tu vai falar. E não vai ser uma pessoa. Vai ser um coletivo de pessoas. Numa reunião de domingo, vai ter 150 pessoas. Então tu te coloca como alguém que quer assumir essa característica de constância pra passar pra essas pessoas a segurança emocional também. E da mensagem que tu tem. Transformadora também. Então se tu é um cara que não entende isso. E que tu leva pro grupo isso. Tu tem que entender isso. Porque esse é um ponto principal. Então o que que eu faço? Cara, o meu dia foi ruim. No trabalho foi. Briguei com a esposa. Ela quase quis me matar. Quase quis me matar. Mas daqui a 15 minutos começa a reunião. Daqui a 15 minutos eu vou ter que ativar meu modo. E nesse modo, eu durante 4 horas eu vou me comportar dessa maneira. porque eu assumi isso. Eu fiz esse juramento. Eu fiz esse juramento que eu quero participar disso. Eu quero executar essa função. E nesse modo, então, tu precisa entender. Ah, eu vou me comportar da maneira que eu sei. Ah, mas eu não sinto. Não, tu não precisa sentir. Tu precisa fazer. E ao longo do tempo tu vai exercitando essa função. E isso é difícil, cara. Porque eu vejo um monte de gente que eu estou liderando, que eu caminho junto. Que eu nunca sei. Essa semana eu tive uma conversa com um cara. Ele está empolgado, quer fazer um monte de coisa. E semana que vem eu não sei como é que ele vai estar. Semana que vem ele pode estar completamente diferente. As ideias diferentes. Ele já está... Aconteceu outra coisa, na verdade. Ele já muda os planos. Ou outra coisa que eu percebo que é difícil de ensinar. Porque não é intuitivo fazer isso aí que você está dizendo. De ligar o modo. Por exemplo, eu estou treinando novos líderes para o grupo cultivo. E aí os caras estão num dia cansado. Tipo, trabalhou um monte. Ou está inseguro para dar o estudo. E o cara transparece tudo isso na hora de dar o estudo. Tipo assim, ele parece estar cansado. Ele parece estar, tipo, inseguro dando o grupo. E aí o cara tem que ensinar ele a ligar esse modo aí que você está descrevendo. Quais são as características que a gente vai continuar vendo outras. Mas como é que eu ligo? Que técnicas eu posso usar para, tipo, ligar? Ou tipo o que o Johnny falou aqui. Como ativar o modo líder quando eu não estou num ambiente de grupo ou liderança. E surge na hora, assim, a necessidade de estar no modo líder. Tipo, ah, eu estou conversando com os adolescentes, tipo assim, no modo normal. Tipo, informal, aqui, conversando. E surge uma questão, alguma coisa que eu tenho que lidar na hora que eu tenho que ligar o modo líder e lidar com aquilo. Como é que eu ligo o modo líder? Tipo, quando eu preciso? Quais são, o que eu faço na minha cabeça, assim, para ligar? Cara, eu sou um estágio, tá? Então, pessoal, aqui a gente falou no início de pensamento, comportamento e emoção. Vamos pensar assim, primeiro pensamento, tá? Nível racional da coisa. Eu já sei que existem modos, isso está claro. Eu sei que tem que ativar o modo. Então, por aí, eu já organizei minha mente em blocos de modos. Então, eu sei que existe um modo que eu tenho que ativar nele. Ok. Até aí. Ok. Aí, a gente vai para um outro fator que a gente falou também de ambiente. Eu posso criar em mim características de rotina de ativação desse modo. Vou falar para vocês uma coisa, né? E eu, às vezes, quando tenho que sair da clínica, sei lá, eu fico na clínica das sete às sete. E eu tenho que sair e sete e meio tem grupo. E eu estou cansado, cara. Eu estou cansado e, às vezes, já teve grupo que eu fui, assim, super cansado e fui pouco participativo. Aí, comecei a observar isso. Ah, mas eu fui pouco e o líder tem que ser participativo. É uma outra característica do líder. Ele tem que ser um cara vibrante naquele momento. O que eu fiz? Antes de ir para o grupo, eu como doce, chocolate e café. Estimulante. Sim, sim. Então, um estimulante é uma coisa. Então, como é que eu posso ativar quando eu estou de um dia cansado? Estimulante. Um chocolate, um café, algo que vai me deixar mais vibrante. Esse é um ponto. Outra coisa também, de ambiente, fatores ambientais que a gente falou, modulam quem a gente quer ser. Investimento. Uma coisa também que eu uso, sei lá, um relógio, que é o relógio, sei lá, tipo o Power Ranger, de morfar, assim, que eu vou usar. Isso é um relógio que eu uso como uma característica daquele personagem que eu penso. Não pensa em comportamento que você quer ter, mas pensa também em estrutura estética que ele quer ter, né? De gesticulação, de vestimenta que ele quer. E aí tu vai estipular esse padrão. A gente trabalhou isso muito no home office agora, com as pessoas na pandemia. As pessoas com dificuldade de trabalho com ânimo e modificar trabalho e casa. Então, o que a gente fala, né? Ah, cria um espaço dentro de casa, coloca uma roupa de trabalho dentro de casa, faz um ritual, né? Uma rotina para ativar o modo trabalho. Livre é muito parecido. Faz uma rotina na tua casa, de um espaço onde tu vai estar, numa figura, né? Como tu quer te vestir, te colocar, falar. E faz esse ritual para iniciar essa ativação, para quando tu for para o espaço. Então, estimulante e tal, vestimenta, essa rotina, essa consciência de ativar o modo líder. Antes de ativar, sei lá, tem que ativar na hora o modo. O que realmente é feito, né? Cara, vai para o espaço antes, ativou o modo. Ah, vou, dá um instante, eu vou sair do meu trabalho, estou chegando lá, estou vendo que não ativou ainda. Vai no banheiro, tira o óculos, lava o rosto, ativa, foca um pouco, dá um tempo, respira. E pensa, cara, agora, faz a leitura, tira um tempo, fiz a transição, agora eu vou ativar o modo. As pessoas estão aqui, as pessoas de mim. Quando eu retornar agora, para a sala de atividade, eu vou ativar esse modo. E vai, né? Então, ambiente, vestimenta, estimulante, um passo de transição antes. Então, antes de ir para lá, eu vou ter um movimento sozinho para me refletir, fazer essa transição. Vou ativar. E também outras pessoas, né? Compartilhar isso com outras pessoas, co-líderes teus no grupo. Ou pessoas também que podem te auxiliar a observar isso. A te estimular dessa forma, né? Falar um assunto, interesse teu, perguntar coisas para ti, te colocar também dentro do grupo. Dentro da atividade de líder, né? Ambiente, pessoas, modo, pensamento, transição, suporte social do grupo. São algumas formas. Faz muito sentido, cara. Porque quando eu estava tentando explicar para alguns líderes em treinamento, cara, você tem que ser mais enérgico na hora do grupo e tudo mais. Eu falo, cara, você está cansado? Toma lá uma pílula de cafeína dentro do grupo. Toma um Red Bull. Faça alguma coisa para dar aquele up, se for preciso. Não tem problema fazer isso. Tem gente que eu conheço que antes de, para ligar o módulo, ele põe o fonezinho antes de falar e, tipo, ouve um, sei lá, o cara que curte hip-hop. Ouve um hip-hop que motiva ele para ele entrar, sabe, pilhado. Eu uso essas técnicas, assim, quando eu vou dar aula de noite, o Johnny botou livre em vance, os remédios estimulantes. Eu, quando eu vou dar aula, tipo, se eu der noite, estou cansado, é café. O Johnny falou que bebe toda a térmica de café. Eu também faço a técnica do banheiro, assim. Tipo, eu entro ali um pouco antes e mentalizo, assim, o que eu tenho que ser, como é que eu vou iniciar e daí saio com a mentalidade certa já. Eu acho legal esse conjunto de técnicas que você falou para ligar o módulo. E é progressivo, né? E é progressivo, né? É progressivo. No início vai ter uma dificuldade, mas quanto mais tu atrasa ativar esse módulo, ou ter essa realidade, mais difícil elas vão ficando. Quanto mais te afasta, maior ela fica. Quanto mais te aproxima, menor ela vai ficando mais fácil. Até que chega um ponto que vai automatizando, assim, né? Vai ficando bem menor o obstáculo, né? Então, por isso que é importante tu iniciar, né? Esse processo. Quanto antes. É, no começo eu me sentia meio que um ator entrando no personagem, e agora já está meio que mais natural, sabe? O Andy Stanley fala isso no Comunicação que Transforma. O Andy Stanley fala no Comunicação que Transforma isso, né? Que às vezes a gente tem uma performance naquele momento, né? Assim como o músico tem a performance, ele não fala. É aquele jeito que ele está cantando, né? Ele tem aquela performance para passar a mensagem. Porque o teu corpo também comunica. Tuas expressões comunicam. Então, se tem um cara que está lá no grupo e tu está assim, uma pessoa, ah, estou muito bem. Tu tem que comunicar. Tem que mostrar, guiar o queixo, fazer esse movimento com as mãos, levantar as sobrancelhas, as pessoas, né? Tu vai comunicar com isso também. Às vezes fazer isso também é uma outra coisa que estimula a tu entrar nesse modo também. Porque o teu corpo faz a leitura, né? Então, tu vai ficar sorrindo, né? Então, vai ficar assim o tempo, assim e tal, sorrindo, atento, vibrante, assim. Mas por dentro está desanimado. Mas isso, esse estímulo físico, né? Faz o cérebro fazer uma leitura. Ele faz uma leitura que tu precisa entrar naquele modo também. E aumenta níveis de hormônios neurotransmissores, que te deixam mais disposto quando tu faz esse movimento, mostrando para o corpo sinais como ele deveria ficar. Então, tu imagina que tu deveria ficar atento, sorrindo, e fica por um tempo, até que como se o carro fosse pegar num tranco, assim, sabe? Ele vai e ele pega. Fica aquela posição do Superman, aqui assim e tal, o ombro para trás, que enxergue. E o corpo, ele faz a leitura, né? O corpo, ele é bem inteligente, assim. Muda a química, né? É um design inteligente. A Di falou aqui que ela canta rap e tenta escrever com o sentimento que ela quer que as pessoas captem quando ela escreve a música. Ela gesticula bastante quando canta. O Douglas também escreveu que acha a música um estimulante, muito bom. Quando vai limpar a casa, ele ativa o modo de limpar a casa com a música, pelo visto. Então, a música traz bastante confiança. Então, a música é uma boa técnica. Tem o modo de limpar a casa. Essa é boa. Mas, e essa questão de ser falso também, é questão de... Ah, tá. Diap. Tá, beleza. Eu só li o comecinho. Desculpe aí, Diap. Aí, esse negócio de modo, a pessoa às vezes tem resistência porque ela acha, ah, não, vou ser falso. Mas, do ponto de vista cristão, às vezes eu, digamos, assumir esse personagem do líder é o modo que eu vou ter de amar as pessoas. Porque eu preciso ser alguma coisa pra elas. E aí, eu me domino, coloco algumas emoções que eu tô sentindo de lado, pra poder estar ali pra pessoa do jeito que mais vai ajudar ela. Então, a gente tem que quebrar também esse negócio de que ativar o modo é ser falso, por exemplo. Porque eu ouço muito isso. Quando eu falo desse tipo de coisa, eu tento explicar. Mas não, cara. Às vezes é o jeito certo de você conseguir servir os outros. Eu tô com um pouco de delay. Não sei se a minha internet é tua. Eu vou trocar pra dados móveis aqui. Tá, pode ser. Aqui tá pegando tranquilo o meu movimento? Tá. Mas o meu movimento tá tranquilo? Tá. Aqui também me baixou ali um pouco. Cara, e é verdade, né? Quanto parte assim... Quanto parte da ideia, assim, de cristão, tá? E tu tem valores como base. São valores que te movimentam na tua vida, assim. Então, tem pessoas que vão ter outros valores, mas o teu valor é baseado nesse valor, nessas crenças que tu tem, né? Tu vai ter tipo de comportamento de se comunicar com as pessoas. E a intencionalidade nas ações não é algo ruim. Tu pode ser uma pessoa intencional e te propor aqui. Então, imagina que tu quer, sei lá, ser um bom marido, um bom pai, um bom... Sei lá, uma boa pessoa que presta serviços pra comunidade. Intencionalmente, tu vai construir aquilo, né? Então, tu constrói aquilo intencionalmente. É intencionalmente que tu vai pra faculdade. É intencionalmente que tu, na empresa de emprego, tu te comporta de determinada maneira. Tu faz as coisas intencionalmente em outras áreas da tua vida, porque tu quer um resultado com aquilo. Porque, naturalmente, se tu deixar o acaso acontecer e as coisas lidarem naturalmente, tu não vai ter aqueles resultados que tu almeja. Porque até os resultados, quando tu coloca, não são naturais. Tu estipula resultados, tu mensura metas, né? Então, tu também precisa mensurar características que tu tem que ter pra cumprir aquilo. Rotina, tu tem que ter. E a rotina é uma coisa intencional, que tu pratica. Hábitos de leitura, de espiritualidade, de relacionamento com as pessoas. Então, eu construo algo que eu quero ser e caminho em direção àquilo. Tanto intelectualmente, quanto também em ações. E as ações vão ser... Isso faz muito sentido, cara. E é tipo aquela coisa de... O pessoal acha que isso, ativar o modo é não ser autêntico. Mas é o modo que a gente tem de se moldar. O Jonathan colocou aqui que ele já teve problemas no lidar com as pessoas por conta de manter o modo natural dele quando necessitava que ele tivesse essa postura de líder. E aí não rolou. Ele podia ter sido mais efetivo se fosse intencional. E o Dias perguntou aqui. Como é que ele pode ser mais comunicativo e falar mais alto? Ter mais imponência na hora de falar. Tem alguma técnica pra isso? Pra ele ajudar a ativar o modo... O uso da voz? Cara, tem. Eu preciso disso. Eu já busquei isso. Inclusive, fui no audiólogo. Eu fiz algumas consultas. Ou agendei. Ali fiz algumas online também. Tem tipo de técnica assim também, né? Mas a voz é uma ferramenta de comunicação importante. Então, tu precisa trabalhar isso. Tem outras áreas, expertise. E essa é uma delas. Eu fiz algum curso também de comunicação verbal. Comunicação em público também pra aprender. Coisas como, sei lá, levantar um pouco mais o queixo. Às vezes pra ajudar a tua comunicação da voz também a usar a gesticulação da pessoa. Então, tu pode gesticular pra pessoa falar assim. Ah, vou falar. Eu vou falar com alguém. Cara, interessante isso que tu falou. Inclusive, eu vou te falar alguma coisa, né? Então, como tem um negócio mais baixo. Tu usar outras expressões. Pra chamar a atenção da pessoa também. Focar em ti. Levantar um queixo. Isso ajuda muito também. Porque tu quer expressar também. Te posicionar pra aquilo. E outras expertise. Outros profissionais, né? O cara que me ensinaram, por exemplo. Abrir mais a boca pra falar. Falar desse jeito. Aí eu descobri, cara, que tem estruturas que tu pode falar com, sei lá, com a garganta. Pode falar com um ar que vem do pulmão. Diafragma. E também tu vai... Coisas que tu aprende, né? Com... Mas usar outras meias de comunicação, como gesticulação. Levantar o queixo. E aumentar o lábio, né? Nessa gesticulação, assim. Boas técnicas. Todo o Nicolas Cagezinho fica fazendo essas coisas. Então, a gente falou de as características que o líder tem que ativar intencionalmente pra ativar esse modo líder. A gente falou um pouco agora de como ativar. E agora vamos voltar a falar sobre o que a gente tem que ativar no modo líder. Tu falou em percepção social. Tu falou em ser claro e previsível. Tu tava falando sobre estabilidade, controle e constância emocional pras pessoas não te pegarem sempre numa vibe diferente e ficarem seguras de como é que tu vai estar quando elas vão falar contigo. O que mais a gente tem que ter de características inegociáveis do líder? O que a gente tem que ativar? Pensar mais umas ali. Envolvimento participativo. Então, cara, onde tu tá liderando pessoas, né? Tu tá... Aquela coisa que a gente faz, né? Primeiro eu faço e tu observa, né? Depois eu vou fazer e tu vai participar um pouco. Depois eu vou fazer e eu vou observar. Então, nesse espaço onde tu vai estar com as pessoas, com outros líderes ou com um grupo, e alguém tiver uma dúvida, sei lá, ah, eu tô com dúvidas sobre esse assunto aqui, o que que eu posso fazer? Tu não pode ficar parado pensando, ah, o que que ele pode fazer? Também não sei, vou ficar no mim aqui, né? Acabou que alguém te responde. As pessoas esperam que tu seja participativo, que parta de ti a resposta, o movimento pessoal, o que que vocês acham? O que que tu acha, Fulano? Ou tu responde, né? Ah, isso é assim. Ou você está numa reunião e tá treinando alguém e as pessoas fazem uma pergunta inicial ali pra atividade de grupo, né? Tu não pode ficar parado esperando alguém responder se todo mundo tá quieto. Parte de ti. Tu te movimenta. Tu tem um envolvimento participativo com a coisa. Tu é engajado com aquilo, né? Tu é uma pessoa ativa, pró-ativa. Por mais que você veja introspectivo. Então, eu sou uma pessoa assim, por mim, eu fico ali, se tem alguém falando e os outros estão respondendo, eu fico na minha, calado. Mas tu tá numa reunião de líderes, né? E isso tá acontecendo, coloca ali uma meta. Ah, vou fazer uma intervenção, uma pergunta, ou vou fazer duas colocações no início. No mínimo, né? No mínimo. Tem que ter esse modo participativo em reuniões socialmente, né? Tu tem que ter, tem que ser uma figura presente nessas reuniões. As pessoas também esperam. Então, esse é um outro ponto, né? Junto com a proatividade também, né? De ser o cara que organiza as coisas, as tarefas, as ações, as atividades do grupo. Então, se as coisas não estão funcionando... Ah, não sabemos como vai ser a próxima semana, qual que vão ser os temas que a gente vai estudar, qual livro... Não, parte de ti. Seja proativo. Então, vamos estudar esse livro. Vamos fazer esse curso aqui, vamos essa mensagem, refletir sobre ela, vamos organizar essas... Participativo, proativo, ativo. Ativo. Tem que ser, durante as quatro horas, ligar o relógio e fazer as coisas, né? São outros pontos, assim, né? Que entra também naquele outro, coisa de ser empolgado e persuasivo também. Eu li um estudo recente que eles falam que, num grupo de pessoas, se tu simplesmente falar bastante, se tu toda hora fazer um comentário, tu é percebido naquele grupo como líder só por causa disso. Mesmo que tu não tenha falado grandes coisas de contribuições, mesmo que tu não seja um cara de muita visão, só porque você fala, só porque você tá sempre envolvido, sempre contribuindo. Então, talvez essa seja uma característica que o cara tem que ligar também, de ser tá envolvido, ser proativo, tá comentando o que tá acontecendo. E tem uma outra coisa que tu colocou aqui, que é acessibilidade, que é uma das características negociáveis. O que seria isso? Tá disponível? Como é que é essa questão? Disponível, né? Se é a pessoa, aquela acessível que a gente comentou antes até um pouco, de não ter aquele cara mais cisudo, né? Aquele cara mais fechado. Mas ter a pessoa acessível que as pessoas possam chegar. Depende de se é um adolescente, se é um homem de 40 anos, se é um senhor de 70 anos, ele sabe que ele pode chegar em ti e tu vai ser acessível, tanto em receber, quanto em comunicar. Porque às vezes o líder, né? Dependendo da tua forma de chegar na liderança, se é uma forma ruim, tu pode imaginar uma hierarquia onde tu tá superior das pessoas. E tu mantém aquela hierarquia comunicando difícil. Aí tu usa palavras do tipo, sei lá, as cognições sociais dos seres humanos, especulam, né? Tinha uma professora minha que criticava muito isso na faculdade, né? Que a gente via textos difíceis e ela falava assim, as pessoas querem falar difícil e o conhecimento não se espalha, né? Então as pessoas querem dificultar a comunicação e não propagam o conhecimento, o saber ou ensinam aquilo, né? Que elas têm como proposta, a mensagem não é comunicada. Então essa acessibilidade pensando, cara, eu tô comunicando de uma maneira fácil, eu tô falando de um jeito aqui na live que as pessoas estão entendendo, então se existe uma conjuntura da psicologia, assim, pra explicar essas coisas que eu falei pra você, bah, eu vou chamar isso de modo de funcionamento. Facilita, mil por cento. Então essa acessibilidade é importante na comunicação, né? De ser um líder acessível, vou falar mensagem, vou tirar essas palavras difíceis, vou facilitar. Ser um líder com uma linguagem talvez mais popular, vai ter aquela coisa acadêmica talvez, um orgulho acadêmico, assim, que vai ficar um pouco ferido, bah, não vou poder falar uma palavra difícil. Mas ok, tu vai comunicar com as pessoas, vai ter essa acessibilidade com um grande público e aí quando tiver outras pessoas, um outro tipo de grupo mais fechado que tu entende que a linguagem deve ser diferente também, não tem nenhum problema também, né? Tem que ter essa linguagem um pouco diferente também pra comunicar e ser acessível pro outro grupo. Então buscar ser acessível na tua linguagem, não dificultar tanto na tua comunicação quanto nas coisas que tu propõe pro grupo, né? Ser alguém claro e acessível. Ótimo, então a gente tem essas coisas que o líder tem que ter, que é acessibilidade, estabilidade emocional, empolgação, clareza, ser previsível. E aí uma questão que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de fazer quando elas estão começando a ser líderes, estão ainda, sabe, começando a ser um líder de grupo caseiro, começando a ser um pastor, começando a ser um professor, começando a ser uma figura de referência em algum ministério, é que elas ainda não se acostumam com a ideia de ser líder. Aí elas se sentem meio falsas, fazendo aquilo, aí as pessoas que estão olhando, olham e dizem que só te via como amigo antes e agora te veem assumindo aquela postura de líder, elas vão dizer, ah, mas quem é que o fulano pensa que é, entendeu? Agora ele tá achando que é o líder, que tá, sei lá, virou um personagem. Tem essa questão da pessoa que é o líder atualizar, tipo, a alta imagem dela e as pessoas que estão de fora olhando vão ter que atualizar também a imagem que elas têm de ti, que vão começar a te ver como um líder. E aí tu criou umas técnicas que eu achei legal pra talvez ajudar nisso, que tu criou uma técnica pro cara intencionalmente ativar esse modo líder, que o cara cria um nome pro modo líder dele, pensa intencionalmente em quais características que ele vai ativar e aí isso ajuda o cara a ativar o modo. Fez uma dinâmica lá. Como é que funciona esse negócio de eu criar o nome do meu modo e entrar nele intencionalmente? As coisas, a ideia é que as coisas que tu pensa, tu imagina, tu sente, elas ficam mais acessíveis, tu consegue lidar melhor com elas, quando tu dá nome pra elas. Então eu dou nome pras emoções, eu sei o que é tristeza, eu sei o que é felicidade, alegria, eu tenho a diferenciação, alegria é isso, tristeza é isso, eu dou nome pras emoções, eu dou nome pro comportamento e eu posso dar nome também pra esse modo. Então fica mais fácil quando tu entende que esse modo tem um nome pra ativar ele. Então a dinâmica é a seguinte, né, o teu modo de liderança, ele pode ter um nome. Qual que seria o nome desse modo? Daí tu pensa assim, é o modo, teu nome, William, alguma coisa. Então essas características que tu tem. Qual que tu precisa trabalhar mais? Ah, preciso trabalhar mais pro atividade, ser mais empolgado, ter mais percepção. Ah, eu tenho características boas de, eu sou um cara mais espontâneo, sou mais divertido. Tu monta isso e tu pensa, ah, eu quero ser um líder X. Daí tu pensa no teu nome e o modo de liderança, né, na atividade lá o pessoal fala, ah, eu vou ser o... O Diego falou, Diego Hatch, do Matheus, né. Então quando eu ativar o meu modo, vai ser o modo Diego Hatch, vai ser, sei lá, William, o William Engenheiro, William Engenheiro Social. Tem outro que falou aqui, o pessoal falou, Vitor do Cajado, né. Vitor do Cajado. E assim, qual que é a ideia? Tu dá nome pra coisa, tu dá característica, tu pessoaliza a coisa, a intencionalidade. Eu sei como eu quero me comportar, eu sei quais características eu preciso ter, eu sei como eu vou me portar naquele ambiente. E isso tudo, esse pacote que eu defini, vai se chamar meu nome e o complemento. Vai se chamar Rumenig, teólogo, né, Rumenig, diretor do seminário. E assim, tu ativa, né. Isso é bem comum, tu não pode pensar. Até pra diferenciar ambientes, né. Porque senão a pessoa, ela transita nos ambientes, trabalho, família, comunidade, da mesma forma, né. E não tem esses cortes, assim. Quando tu nomeia, ah, eu tô aqui em casa agora, eu preciso ser, né, um familiar, um filho, um esposo, uma mulher. Dessa forma. Quando eu tô na comunidade, dessa forma. O trabalho, dessa forma. Dá nome pras coisas. Quando tá nome, tu entende, ah, tá na hora de ativar o modo. Tá, tá, porém. Boa, aí bota o relógio. E bota o relógio porém. O modo que eu criei foi o Rumenig Rolster. Rolster? É tipo, o cara, o Rolster é o cara que, que é o tipo, o anfitrião desses programas de talk show. Tipo o Jô Soares, Daniel, tem nos Estados Unidos também. Que eu acho aqueles caras bem dinâmicos, assim, eles ficam envolvendo todo mundo toda hora no assunto. E mudam o tema antes de ficar chato, né. Mantém sempre dinâmico. São bem extrovertidos. Fazem piada toda hora. Daí eu pensei, cara, pras minhas características, que são o cara mais introvertido e até mais pacato, assim. Mais lento, assim, se você deixar o mal natural, é tentar personificar esse tipo de personagem, assim. O cara que é o anfitrião do talk show é um bom modo, assim. Daí eu tento usar, potencializar essas características que em mim são menores. E aí eu adotei esse modo, assim. Porque eu reconheci que o que me faltavam eram essas coisas mais da explosão, da empolgação, do dinamismo. Daí eu criei esse modo. Acho que é uma boa técnica, cara. Me ajudou. É uma boa técnica. O cara pode pegar, o pessoal pode pegar lá e escrever em uma folha, né, no bloco de notas do telefone. Modo e o nome, né. Modo, João, alguma coisa, né. Modo, Sara, tal, tal, tal. E descreve as características. Ah, eu tenho essa positiva. A minha positiva, ah, eu sou uma pessoa que tem clareza, eu sou acessível. Ah, eu tenho que melhorar. Aperfeiçoar a percepção. Vou aperfeiçoar a minha empolgação, persuasão. Então, isso ajuda, né, a ativar esse modo. Bota lá o nome e essa característica que tu precisa ter e as que tu não tem e que tu precisa trabalhar, né, aperfeiçoar. Então, esse é tipo, a gente tá encerrando a live já, que já tá dando uma hora. Esse seria o passo a passo, então, pra tirar isso daqui. A gente tem as características que o líder tem que ter, que ele sempre tem que ter, que ele sempre tem que ativar quando vai liderar. Não importa o que tá acontecendo nos bastidores, que eu tô bem ou tô mal. E aí, pra ativar essas características, a técnica é eu olhar pra essa lista, percepção social, estabilidade, envolvimento, empolgação. E ver o que que eu sou ruim nisso, listar e criar um nome pra esse modo que eu intencionalmente vou ligar sempre naqueles minutos antes do negócio. Eu vou tomar um café pra ficar mais animado. Eu vou ouvir lá a música que me inspira. Vou ter um tempo ali de reunir energias ali no banheiro alguns minutos antes, de recapitular como é que eu quero agir. E aí eu ligo o modo e sustento aquilo, por tempo que for necessário pra dar aquele estudo, 3, 4 horas. Esse é o modo. Essa é a fórmula. Às vezes, pode... É a fórmula. Às vezes, pode ter um acessório também. Tinha, sei lá, a vara de arão. A gente sabe que o arão era o arão que tinha a vara, a vara de arão, o cajado de montezas. Então, tem essa característica. No caso, o relógio. Então, pode ter um relógio. Pode ter um acessório, uma pulseira, um bracelete, um tipo de colar, algo que te simboliza aquilo, né? Tanto no ambiente, pode ser algo que deixe no ambiente ali pra te olhar pra aquilo e lembrar. Tanto contigo também, pra te também ter esse acessório pra fazer esse lembrete, né? Não tinha muito isso nos profetas, né? Que eles carregavam em si pra lembrar, pra mostrar pro povo. As franjas da roupa, pra lembrar. Deus sempre foi um Deus muito didático, né? Ele sabe que essa coisa de memória, de ambiente é importante. Então, a gente pode utilizar isso. E ter pessoas também, né? Pra te darem feedback. Como tu te comportou, se tu conseguiu ou não. E através de outras pessoas, tirar a temperatura pra isso. Cara, ótimo. Eu acho que com essas dicas aí, já dá pro pessoal conseguir, principalmente quem tá iniciando aí na liderança, ligar o modo líder intencionalmente quando for necessário. Acho que ajuda um monte. Isso aqui vai ficar disponível depois no Spotify, no YouTube, se você quiser reassistir, aqui no próprio Instagram. A gente tá pensando, e eu acho que vai rolar uma matéria aqui no seminário, mas entrando mais profundamente aí com umas 5, 6 horas de aula, pra gente poder entrar, não só nisso, mas em outras técnicas de psicologia que podem servir a liderança cristã. Porque isso é bacana falar, às vezes a Bíblia nos dá a missão. Eu amar as pessoas. Mas às vezes eu ter a técnica certa, as ferramentas certas, me ajuda a amar a pessoa melhor. Fazer o que Deus quer que a gente faça melhor, com mais qualidade. Então a ideia que a gente talvez vai ter aí no futuro, vamos anunciar aqui uma matéria que tu vai poder compartilhar com a gente. E quem tá interessado aí também em continuar estudando, estudando outras coisas, liderança, aconselhamento, teologia com a gente, é só clicar aqui nos links da Bíblia, no Instagram, se você tá ouvindo no Instagram, ou tá no Spotify, vai ter em algum lugar, no YouTube, que você consegue estudar com a gente EAD, 100% online. E acho que essa matéria vai ser legal, Manique, porque daí a gente pode estar fazendo, pensando aqui ao vivo o pessoal, fazer intervenções na hora com o grupo, né, que vai estar lá no presencial, e também o pessoal online fica mais didático com troca de materiais, né, o pessoal também entender o que fazer com o cara que tá com ansiedade. Porque se o cara acabou de perder o emprego e tá vindo, como é que tu pode lidar com ele, né, em relação a isso também, entender esses modos mais profundamente, outras características que tem, fica melhor se a gente prolongar isso pra algum módulo aí, né, do seminário, vai ficar bacana. Já estamos bolando o programa do seminário, que é ao vivo, então, no meio da live. Isso aí, quem sabe, faz ao vivo. Cara, então, eu agradeço muito aí pela tua disposição, pelo teu tempo, pelo conhecimento que tu compartilhou, agradeço o pessoal que assistiu e fez perguntas, aí colaborou, comentou, e espero aí que essa é a nossa terceira live, eu acho, espero que a gente faça aí mais lives, módulos, cursos. Vamos pensar. Valeu, pessoal. Então tá, até mais, pessoal. Até.